Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os felinos, sim, esses lindos pets, então vamos lá! 10 coisas que você não sabia sobre gatos. Você acha que sabe tudo sobre o seu gato e a espécie felina? Os gatos são animais muito interessantes e habitam o planeta há centenas de anos. Os nossos amigos felinos são mais do que brincadeiras e rononar. Tratam-se de animais espontâneos, curiosos, com caráter e muita personalidade. Isso é praticamente o que todos nós sabemos quando falamos de gatos, mas na realidade são criaturas antigas com características físicas, fisiológicas e emocionais muito complexas. Se você vive com um gato em casa, convidamos você a ler este artigo do perito animal dedicado aos amantes dos gatos. Com as 10 coisas que você não sabia sobre gatos, em que apresentamos fatos sobre gatos e curiosidades sobre os felinos que você vai adorar. 1. Eles não percebem os sabores doces. Um dos fatos sobre gatos mais curiosos está relacionado ao seu paladar. Mesmo que você tente mimar o gato, oferecendo-lhe alimentos doces, para ele será a mesma coisa. Você sabia que os gatos não têm um receptor do sabor para perceber os sabores doces? Infelizmente, os gatos não saboriam os doces como nós, humanos, fazemos. 2. Sua linguagem é muito complexa. Os gatos têm todo um repertório de sons para se comunicar, tanto entre si como com outros animais e pessoas. Desta forma, eles miam aos humanos como uma forma de comunicação. Pode significar qualquer coisa desde a fome até, eu quero mimos. E aprenderam que podem obter coisas de nós através do famoso miau. Uma das curiosidades sobre gatos é que, embora muitas pessoas acreditem que os gatos não miam uns aos outros, a verdade é que sim. Eles usam este som para se comunicar, especialmente gatinhos filhotes para suas mães para indicar que estão com fome. A este respeito, deve-se observar que cada gato tem seu próprio miado, de modo que não há dois felinos que façam o mesmo som. Assim como não há duas pessoas com a mesma voz. Da mesma forma, o miado não é a única forma de os gatos se comunicarem conosco. Eles podem rononar e rosnar para vários tipos de atenção. Entretanto, a linguagem preferida dos felinos para se comunicar uns com os outros, há linguagem corporal, usando gestos e sensações em vez de sonhos. Talvez um dos fatos sobre gatos que você não sabia. 3. Os sonhos dos gatos. Para nossa surpresa, um outro dos fatos sobre gatos é que os felinos sonham tal como nós seres humanos fazemos. Os gatos, quando dormem e entram na fase mais profunda do sono, têm a capacidade de sonhar. Isso acontece porque e a sua mente produz o mesmo padrão de ondas cerebrais que as pessoas têm quando entram em um episódio de sono. Quando vir o gato dormindo muito relaxadamente, embora realize algum som, é muito possível que esteja tendo um sonho. A pergunta é, o que sonharão eles? Infelizmente não conseguimos responder a isso, mas é divertido imaginar o que passará pela sua mente. 4. Vem mal de perto. Uma das curiosidades sobre gatos mais interessantes é que os felinos têm um sentido da visão muito desenvolvido. Há exceção de quando se trata de distâncias muito curtas. Por terem os olhos muito grandes e terem a visão com hipermetropia, os gatos não podem focar nada que se aproxime deles a uma distância de 30 centímetros. No entanto, os seus poderosos bigodes podem perceber elementos que a sua vista não pode. 5. O mito do leite. Todo mundo acredita que os gatos gostam de leite e que, além disso, é muito saudável para eles. Isso está muito longe da realidade e é um mito histórico os gatos beberem leite. Um fato sobre gatos é que a maioria dos adultos são intolerantes à lactose. Isso quer dizer que, não só ao leite, mas a todos os produtos lácteos. Um dos fatos sobre gatos é que, ao beberem leite, os felinos alteram o estômago e pode chegar a provocar o aparecimento de diarreia. Estamos falando do leite de vaca para os gatos adultos, pois os gatos bebê podem beber o leite das suas mães. 6. Os gatos de casa vivem mais que os gatos que moram nas ruas. Se você adotou um gato, faça com que a sua vida na sua nova casa seja a mais agradável e segura possível. Isso terá como resultado uma vida mais longa e sólida porque se diminuirão os perigos reais e ameaças para sua saúde e vida. Uma curiosidade sobre gatos é que manter o felino dentro de casa pode aumentar a sua esperança de vida de 3 a 5 vezes. No entanto, ao ar livre a história é diferente, conflitos com outros animais, mas condições. Agentes contagiosos e atropelamentos são só alguns dos problemas que um gato pode sofrer quando vive na rua. 7. Os gatos como assassinos em série. Esta afirmação de que os felinos são assassinos em série parecerá um pouco exagerada. Mas no mundo animal isto acontece. Os investigadores da Universidade de Geórgia nos Estados Unidos realizaram estudos colocando pequenas câmeras em gatos domésticos. Para conhecer os seus hábitos quando se encontram ao ar livre. Um fato sobre os gatos que foi descoberto neste estudo, é que um em cada três gatos matou outros animais e aves de menor tamanho. Cerca de duas vezes por semana. Além disso, a maioria não foram caçadas para se converter depois em alimento. Foram deixadas ou trazidas para casa como troféu. 8. Suam nas patas. Você nunca verá um gato suar uma gota de suor. Até neste aspecto, eles são muito elegantes. Estes felinos suam através das suas patas, não através da sua pele, pois tem poucas glândulas sudoríparas em todo o seu corpo. A maioria dessas glândulas estão localizadas nas almofadas das suas patas. Razão pela qual se podem ver as impressões digitais do gato quando caminha sobre certas superfícies nas épocas de calor. Outro fato sobre gatos é que, para se refrescar, os felinos ofegam e lambem a sua pele. 9. As impressões digitais felinas. Outra curiosidade sobre os gatos que destacamos é que, se você quer analisar a impressão digital de um gato, tem que ir diretamente ao seu nariz. As impressões nesta área do corpo são únicas e convertem-se em equivalentes às nossas impressões digitais. O nariz de um gato não é igual ao nariz de nenhum outro gato. Cada um tem o seu desenho exclusivo, inconfundível e especial. 10. Gatos canhotos e destros. Finalizamos esta lista com 10 fatos sobre gatos falando sobre os felinos canhotos e destros. Os gatos sempre têm uma pata dominante, tal como os humanos. Os especialistas afirmam que isto depende provavelmente do gênero do animal. Uma vez que em uma investigação realizada em 2009 determinou que os gatos machos preferem usar a pata esquerda, e as gatas usam mais a pata direita em primeiro lugar. Quando acabar de ler este artigo, observe o seu companheiro felino, e preste atenção a qual é a pata que usa primeiro para realizar qualquer ação. E aí, você conhecia essas curiosidades sobre os gatos? Comenta aí, e deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal Dote Pets. Até a próxima! Por Vanessa Lopes, redatora do Perito Animal.